Eu falo de Recife, eu sou convertida desde 2000, mas nunca consegui me adaptar em nenhuma das igrejas, sempre fui persona não grata nas igrejas, porque sempre questionei tantos dogmas, tantas doutrinas, tantos não podes, tantos grilhões, diante do Evangelho da Graça. E por ser uma pessoa questionadora, eu sempre fui mal vista dentro das igrejas. E eu agradeço muito a Deus ter encontrado os seus vídeos, acompanho, assisto a todos pelo YouTube e agradeço porque finalmente eu estou me sentindo inserida no meio cristão, eu estou me sentindo amparada, abraçada. Eu peço a Deus que proteja e esteja com você todos os dias da sua existência. Fique na paz do Senhor! VNVTV, o canal é você! 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 Obrigado.